Aparece novidade todo dia e eu sempre digo quem não melhora piora no mesmo lugar não fica então só tem uma coisa para fazer melhorar o tempo inteiro ou vai ficar para trás não é nosso cartão fidelidade que a gente tá integrando no aplicativo agora daí o cliente já pode usar em todos os canais e que ele tem o que é um programa de cashback enfim a gente tem o rastreamento da onde está o motoboy e vai ter muito mais interação com o cliente a partir de agora enfim isso não para a gente sabe que vai continuar desenvolvendo e melhorando toda a vida né